Pensamentos de pobre da Cremilda Não tem isso, patrô Não tem isso de esperar De ficar de boa, não Olha, se tratando de empréstimo Dinheiro, agió Tem que pagar logo O que a senhora tem que fazer? A senhora tem que economizar e pagar rápido Para com essa palavra de economizar Aqui dentro, Cremilda Que pensamento de pobre Ouça meus conselhos Ouça meus conselhos Economiza esse dinheiro Cremilda, se conselho fosse bom Ninguém dava Vendia Fica aí com seus pensamentos de pobre Fui Cheguei O que foi que está olhando para a minha cara? Não quero conversa Só saiu daqui toda feliz É, mas eu não estou bem mais O que que houve? Não foi nada Não foi nada Não fez as suas compras? Não, não quis comprar mais Resolveu me ouvir? Não, Cremilda Sabe o que que houve? Eu estava no shopping Quem apareceu, o Pernacov E ele fez aquele gesto para mim Olha aquele gesto assim do olho Que gesto? Que gesto? Ah, aquele Do olho Isso mesmo, Cremilda Não vou comprar mais nada Eu vou com uma roupa ousada Falei para a senhora Ouça meus conselhos Eu não falei? Cremilda, o que que você acha? O que que eu devo fazer? Quer saber de uma coisa? Me deixa aqui Com os meus Pensamentos de pobre Como diz a senhora Me deixa com os meus pensamentos de pobre Não deixa de ignorância Cremilda Volta aqui Yeah!